Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Júlio César de Palma da Olho, violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Mulher Rendeira, releitura de um grande clássico, por Genésio de Souza Júnior. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olê, Mulher Rendeira, olê, Mulher Renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, foi dançar em cajazeira. Encontrou uma área bonita, que virou Mulher Rendeira. Rolê, Mulher Rendeira. Rolê, Mulher Renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. As moças de Vila Rica, hoje tem ocupação. Gostão de ver Maria Bonita, namorando Lampião. Rolê, Mulher Rendeira, olê, Mulher Renda. Rolê, Mulher Rendeira, olê, Mulher Renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Rolê, Mulher Rendeira, olê, Mulher Rendeira. Rolê, Mulher Rendeira, Mulher Rendeira.